Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão judicial que impedia a continuidade da construção de linhas de transmissão de energia elétrica no interior do Paraná. O processo teve origem depois que o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental questionou na Justiça o licenciamento ambiental das obras. O TRF-4 concluiu, entre outras coisas, que o IBAMA deveria ter sido ouvido em todas as etapas, por isso determinou a paralisação das obras. Mas o presidente do STJ considerou que o próprio IBAMA concluiu ser desnecessário atuar no processo e que eventual afastamento de decisões administrativas só deve ocorrer em razão de ilegalidade que venha a ser constatada após a instrução processual completa, o que não ocorreu no caso. E a segunda sessão decidiu que a participação nos lucros e resultados não deve ter reflexo automático no valor da pensão alimentícia. Isso porque a verba é de natureza indenizatória, sem caráter salarial, portanto não pode ser incluída no cálculo da pensão alimentícia de forma obrigatória. Em vez disso, o juiz deve analisar se há circunstâncias específicas e excepcionais que justifiquem a incorporação da verba na definição do valor dos alimentos. E a primeira sessão do STJ admitiu que seja calculado tempo especial para fins de aposentadoria para vigilante com ou sem uso de arma de fogo em data posterior às normas de 1995 e 1997 que disciplinam a concessão de benefícios da Previdência Social. De acordo com a decisão, o direito será reconhecido desde que tenha havido comprovação da periculosidade por qualquer meio de prova até 5 de março de 1997. O julgamento foi feito sobre o rito dos recursos repetitivos, ou seja, esse entendimento será aplicado aos demais processos semelhantes. Outras notícias você pode ver no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!